Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do notebook Vostro 14 da Dell, modelo 3000. Um modelo que é o Intel Core i3 e que tem aí a placa de vídeo 620, né? A Intel HD, né? Gráfico 620 e memória de 4GB. Esse modelo vem com SSD de 256, pessoal. E é um notebook que vem fazendo muito sucesso atualmente e tendo avaliações super positivas. Na minha opinião, ele é extremamente bonito e tem um preço bem acessível para o nível de qualidade dele. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil. E estou deixando um link de referência aqui na descrição para você poder acessar. Lá você vai poder conferir a ficha técnica, todos os detalhes, todas as informações. E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar comigo tudo o que você está achando sobre esse modelo, as experiências que você está tendo com ele, o que você está curtindo. Eu vejo que esse é um notebook de grande sucesso e ele é perfeito para quem quer ter um notebook para trabalhar, fazer atividades mais pesadas, né? Mais puxadas. E até para você que quer ter um bom notebook para entretenimento também. A Dell é uma marca conhecida mundialmente, é uma marca de grande sucesso e esse notebook vem impressionando de fato. Eu gosto muito do nível de performance dele, gosto muito da tecnologia que ele tem embarcada e acho um notebook bem completo mesmo para você que está buscando aí algo de mais qualidade, de uma marca muito confiável. Então acessa aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica. Se você tiver dúvida sobre alguma informação, quer saber algo específico sobre ele, me deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo você. E se você adquiriu o seu, volta aqui e conta para a gente depois. Vai ser muito legal saber toda a sua opinião. Eu vejo que esse é um notebook que tem excelente tela, ele tem uma performance muito boa, é um i3, dá para você trabalhar aí com edição de algumas fotos, edições de alguns tipos de vídeo. É um notebook bem completo na minha opinião e não é à toa que ele vem fazendo tanto sucesso e tendo avaliações tão positivas. Então é isso, o link está aí na descrição, acessa. Se você tiver alguma dúvida específica sobre esse modelo, me conta aqui nos comentários, mas eu acho que você pode simplesmente se apaixonar por ele, porque na minha opinião é um notebook bem completo, de valor muito acessível mesmo. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, clica no sininho aí embaixo e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!